Continuação aí, Good Father, vamos aqui ó, confessar nossos pecados né galera, estamos na igreja pra isso, e vai demorar, espero que o padre esteja com o tempo, o cara vende dinamite dentro da igreja mano, caraca que legal hein, o cara vende dinamite dentro da igreja mano, tem que se faz em mais na igreja como antigamente, caramba muito legal esse cenário aqui mano, fechado, o padre não tá aí não? Olha bônus de 7 mil se a gente conseguir atirar ele dentro do forno do padeiro Porra, se é lógico que eu vou fazer isso também Vamos fazer uma pizza Pizza de godo, tá ok Ok, vamos lá Caraca, lá embaixo Ok, vamos lá Imagina, cara. A porrada que eu dei aqui no carro, né? No carro, né? Aí imagina o cara sair ali. Aí vem o carro tudo quebrado. Ele pensa assim. Porra, o que aconteceu com o meu carro, mano? É, agora eu vou pegar a primeira, segunda, direita. Não, primeira, segunda. Terceira, direita. Bora, mano. Os caras são muito lertos. Os caras seguram a rua, mano. Fico puto com isso, mano. Olha lá, cara. Eles fecham a rua. Eu tô obrigado a entrar em contramão. Aí! Até perdi a conta das ruas, mano. Não tem Google Mapa nessa porra. Deixa aqui. Vou ter que olhar de novo. Olha lá. Aí, aí. Vou te falar pra tu. Primeira, próxima rua. Imagina nessa época aí pra poder achar os endereços. Tinha que ter um mapa, porra. Não tinha, não tinha exatamente como se encontrar. Era um mapa. Tinha que comprar um mapa gigante e vamos, 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 vamos. Caraca! Eu vou falar pra vocês. Eu queria um carro desse aí, cara. Gigão assim. Isso é muito, muito maneiro, cara. Deixa eu ver com isso aqui. É, meio longe ainda. Bem, esse carro aqui eu acho que tá demorando um pouquinho mais. Então eu vou cercar esse que tá aqui, que é um bem maravilhoso. O que é que adianta ter um carro rápido se você não consegue andar na rua? Se os caras travam a tua passagem. E agora é pra onde? É pra militaria não, meu. Não é reto. O reto é pra cá. E o cara pula justamente pra onde eu vou passar. Legal. Legal. Vocês não podem ter notado, mas eu bati pra poder entrar aqui, pra medir meu meio, entendeu? Eu não quis gastar o freio. É por isso que eu bati. É aqui o bagulho. Parece que é aqui. Ué, o que aconteceu? Vamos ver se é aqui. O bagulho vai ficar no forno. Bem, aqui tem bastante... É aqui em algum lugar, mano. Bônus. Sabe que o bônus... O bônus é o seguinte. É quando você bota o cara pra fritar. Entendeu? E eu vou pegar esse bônus. Que é 7 mil, cara. Você sabe que é 7 mil? 7 mil é muito dinheiro. Calma, calma, calma. A filha da mãe. Porra. Porra, eu errei o bônus, mano. Caramba. Eu errei o lugar pra jogar ele. Porra, mano. Queria ter pego esse 7 conto, mano. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui.